Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão De um grão de areia Fiz o meu castelo Com tudo de belo Mandei decorar Um amor cego e louca paixão Abre meu coração Te deixei entrar Agi como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo Cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga vai em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos de amor É muito mais forte Do que se imagina E na minha estrutura Não olhe pra trás Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga vai em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir Vou reconstruir Os meus sonhos de amor Na manga rosa Quero gosto sumo Melão maduro sapotijo A jabutica bateu Olhar noturno Beijo traboso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce 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 Mel mel duro sul Linda morena fruta de vez Temporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena fruta de vez Temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Na manga rosa Quero gosto sumo Melão maduro sapotijo Tijuá A jabutica bateu Olhar noturno Beijo traboso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce 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 Mel mel duro sul Linda morena fruta de vez Temporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena fruta de vez Temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu Sapo Morena tropicana Eu quero teu Sapo E eu, 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 eu Morena Tropicana Morena Tropicana, eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oh, minha manha rosa, quero gosto e o sumo Melão maduro, saco de juar Jabutica bateu, olha noturno Beijo travoso, tumbuca, já Fé nem macia, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de grosso Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ô, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Morena, tropicana Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens, com invenção Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela Vira com ela que me prega Vira sim, assim vira que eu vi Vira pois ela me espera Vira pois ela estava ali Ela logo estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu gemei Com os laços fixos Com os laços fixos de uma residência Ela olhou e eu não reagia Com os olhos olhava o que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me faltaram Como miragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela Ela me entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira ou ela me espera Vira pois ela está ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu Que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira com ela que me entrega Vira sim, assim vira que eu vi Vira ou ela me espera Vira pois ela está ali Ela está ali E ela está ali Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Ele estava ali Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando mar Por do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lendou Minha linda flor Meu jasmin será Meus melhores beijos Serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim Em milagres do amor Sinto mais tensão Sinto mais tensão divina É tanta graça É tanta graça Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você É tanta graça 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 O tempo passa, mas aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Maior que eu Um amor maior Maior que eu Um amor maior Um amor maior que eu Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar O deserto que atravessei O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Que o céu é maior Correndo só Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra recomeçar Olhei pra recomeçar Olhei pra mim Vai ter que existir Vai resistir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontrar Enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Te encontrar Me diz Me diz Como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira E só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei Meus olhos por você Me atirei Precipitei Tentei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhar O fim do que era agora Tentei 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 Que sempre quis acreditá Que sempre acreditei Que tudo volta Nem pergentei Como voltá Nem porque Agora eu quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Passa aqui depois das seis, sei lá Tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem fronteiras Se não der tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Acabar daqui Eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Se o mundo perdurar Acalma, acalma, acalma esse teu peito aflito Te fiz essa canção Te fiz essa canção amigo Pra gente entender Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Que nós e o chão somos a mesma coisa Pra gente viver Que nós e o chão somos a mesma coisa A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no baral Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto Eu já escuto A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu ganho Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Quem acredita sempre? O velho cruza soleira de botas longas De babas longas, de ouro o brilho no seu colar Na laje brilha onde parava sua camisa E seu alforje de caçador Ó meu velho invisível Avô e pai Ó meu velho invisível Avô e pai Meblina tuba e brilhante em meu cérebro Coágulos de sol A mamita matutina Que transparente E curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido Você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É um teço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Banheira que nunca dormia só Dormia só Dormia só E nunca mais E nunca mais Mas que bebe em sua vida Mas que bebe em sua vida Sua alma Na altura Que mandar São os olhos São as asas Cabelos De avocados Toda Pedra de Tomalina E no Perreiro da Usina Eu me criei O Abá de Madrugada E na Cratera Condenada Eu me carrei Este Eu Calei Põe de Tristeza Você Vem calado, vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na caca a teta, no jogo de improvisar Entrecordando, eu sigo dentro da linha quieta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar A bola A bola A bola A bola Eu ando pelo mundo Prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transitem por dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche-se de amor Não te enche-as de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite em claro Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Me dá um peixe Sinto o tempo Batindo sem querer Seu nome Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Feche os olhos Não te esqueço Desde amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Feche os olhos Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Não te esqueço Dei que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Amor Mudaram As estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra Se lembra Quando a gente Chegou De acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mais nada vai conseguir Vai conseguir mudar o que ficou Quando eu penso em alguém só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir nem tentar agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E aí 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 You'll be my only man, oh yeah Are you taking on me, oh yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah Do you want a little bit of my love, yeah, yeah Wait a minute Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Dei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Vou trocar seus retratos Vou trocar seus retratos Vem de ser feliz também Depois Eu vou upon you Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Porque um joelho ralado Pelo menos que uma vez O que você quer que as pessoas Refrir a feliz E quando crescer Que as pessoas estão E quando crescer Terem quem que crescer Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Se você quiser Eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser Eu largo tudo e vou pro mundo com Você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Ai, 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 ai Carinho plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada é só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, que país Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí